olá mestizos e mestizas do brasil hoje vou reagir ao vídeo edição drogas é longa menina então se inscreva no canal compartilhe e deixe seu like vamos lá e aí É a peça que é que apareceu É o que eu fiz, é É o que eu fiz É o que eu fiz Sabe que se eu te roubar pra mim Eu vou direto pro céu, né? Mas por quê? Porque quando a gente rouba pra comer não é pecado Porra, esse cara é foda, né, velho Aí o Chimbiá não para, mano Você perdeu a chave de casa, olha lá Me derrubaram aqui Me diz uma coisa Vem É o que? E um da rádio É o seu Jesus E nessa bela paisagem Vem mudando-se Dando uma banda Tá na praia Rapaz, deixa de ignorância Rapaz Puta baian Com a fome do cabu Robinho Parado Cadê o lapel? Meu Deus Que isso? Esse menino fica passando na frente da cama Essa lata Não tem pai não, é? Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, rei É, lasca mesmo Vai, filhão Oi, 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 oi Meu contrário Pura Esse cara é foda, né, velho Atenção, atenção Está passando na porta da sua casa O carro dos ovos Cartela com 30 ovos por apenas 10... E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom Rapaz, não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos Essa 토�agem Esafelição Aquele vinho Olha, deixa eu lá Que ela é aonde Teợ Que ela é queira Aquela Uma 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 E assim, assim, assim